oi pessoal tá aqui ó as duas os dois lemes com a primeira de mão do lado e do outro como como a conta certa a que acontece agora porque o que logo fazer assim porque a primeira de mão é a primeira de mão né ele corrige o resto depois aí agora eu vou aí sim eu vou virar ele deitar ele e fazer um lado a segunda de mão e massagem chá procurar defeito entender aqui ficou uma roda nozinha falando com a maneira de eu poder pendurar os dois bichos de uma vez e ter acesso aos dois lados eu ia fazer aqueles preguinho né pra virar um lado aí pra virar é dar um trabalho sozinho não mas tá você ainda vê um pouco da mancha do prime né mas vai embora pronto a outra aqui já tá pronto essa aqui falta a segunda ainda e essa aqui já tá pronta essa aqui por trás ainda tá primer mas é porque eu não sei qual vai ser a tinta por dentro da cabine não sei qual vai ser a cor talvez fique no amarelo mesmo mas já tá seco tá de fazer barulho aqui aqui agora aqui eu vou ajeitar essas coisas tá vendo esses defeitos de de construção pronto pessoal hoje é sábado mas por hoje é só amanhã é domingo tem que arranjar o que fazer rapaz é quarentena até mais